E aí, galera, tudo bem? Na série Jogos Épicos do seu time, deste domingo, tem uma partida, uma lembrança histórica para a torcida do Paraná Clube. Em que o Paraná venceu o Internacional pelo placar de 1x0. Foi uma vitória épica, sabe por quê? Porque naquele dia choveu tanto na Vila Capanema, mas tanto, que o ar chegou a parar o jogo, o jogo ficou paralisado, porque o gravado não tinha a mínima condição de se praticar o futebol. E a partida foi disputada sob chuva intensa. Choveu demais aquele dia, uma ventania. Inclusive, o árbitro da partida, o Wagner Tardelli, interrompeu o jogo com 13 minutos, ainda no primeiro tempo. Parou por causa de um temporal que caiu durante o primeiro tempo, por cerca de 10 minutos. Era um jogo na água, dependia muito de força física. Mas depois a chuva diminuiu, o gramado melhorou e o jogo rolou. O Inter era o campeão da Libertadores e, menos de um mês depois, se tornaria campeão mundial vencendo o Barcelona do Ronaldinho. Era aquele Inter fantástico do Fernandão, do Yarley, do goleiro Klemmer, que logo em seguida teria o Pato também, dirigido por Abel Braga. O técnico do Paraná Clube era Caio Júnior, o saudoso Caio Júnior, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, que colocou em campo esta formação. Está aqui na minha planilha que não falha. Flávio, Peter, Gustavo, Edmilson e Adinho, e Altinho, perdão. O Pierre, o Beto, o Gerson, depois o Henrique e o Sandro, o Cristiano, depois o Michael, o Joel e o Leonardo, que era centroavante, e depois o Joel. Ele colocou esses últimos dois para garantir o resultado de 1x0. E o jogo, tecnicamente, ficou comprometido, porque a chuva era muito forte, chovia intensamente, e o gramado completamente encharcado, com os times encontrando até muita dificuldade para trocar a bola, trocar passe e tentar conduzir a bola também. Era aquela história, levanta e manda para frente. O Paraná, com um jogador a mais após a expulsão do lateral Ceará, pressionou muito em busca da vitória na briga por uma vaga na Libertadores de 2017 e ela veio. Aconteceu um lance em que o árbitro foi obrigado a expulsar de campo o lateral direito Ceará do Internacional. É que o Eltinho, lateral esquerdo do Paraná, entrava pela área livre, 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 invadir a área. E nas imediações da área, foi parado pelo Ceará e o Acto deu cartão vermelho para o lateral direito do Internacional. E aí, com um jogador a mais, o Paraná se tornou mais ousado no ataque, foi para dentro. Mas a chuva e o estado do campo acabou até beneficiando, de certa forma, o Internacional, porque se defendia, né? Quem se defende com um a menos e com o campo impraticável, fica até mais fácil. Então, o Paraná encontrou alguma dificuldade. Quando a chuva parou e a boa qualidade da drenagem da Vila Capanema, deixou o gramado em boas condições e aí o Paraná, então, começou a chegar mais, né? Chegou a marcação do gol aos quatro minutos, já no segundo tempo, com o Cristiano derrubado na área pelo Fabiano Ehler, o zagueiro do Inter. Pênalti bem marcado e aí o centroavante Sandro bateu no canto direito do goleiro Renan e fez o gol que deu a vitória ao Paraná. Foi uma vitória importante porque o Paraná terminou o campeonato com 60 pontos, garantiu a vaga na Libertadores e premiou o trabalho, um muito bom trabalho do técnico Caio Júnior. É bom lembrar que em 2006 o Inter Nacional, com esse time, com o gol de Adriano Gabiru, que jogou contra o Paraná Clube e perdeu por 1x0, foi campeão do mundo com o Abel Braga de treinador. E é bom lembrar também que, nesse ano, o Paraná garantiu a sua classificação para disputar a Libertadores da América no ano de 2007. O 1x0 na Vila Caparema sobre o Inter, para ninguém esquecer e a Transamérica reprisa e se jogasse no domingo. Você, torcedor do Paraná, vai reviver esta vitória tricolor contra o Internacional 1x0 na vibrante narração do cara da Transamérica, Edilson de Souza. Valeu! Grande abraço! Transamérica!